O vento balançou, eu baquei ao topar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu cansei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou a mim O vento ele acalou, o medo de proteger Quando ele ordenou o mar obedecer Não temo mais no mar, vou se lhe dar minha fé O meu barzinho estar, se o seu dia nascer O medo me cercar O vento ele acalou, o medo de proteger 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 Amém.